Música Bem-vindo ao mundo dos negócios e turismo. Meu nome é Dana Mili e este é o programa Viaja Brasil. Música E o programa Viaja Brasil vai levar você, Aracati e Ceará. Música E o programa Viaja Brasil. O programa Viaja Brasil está em Aracati e nós vamos oferecer para vocês uma dica gastronômica sensacional. Quando vier Aracati, não esqueça de visitar o Super Grill, o excelente self-serve ambiente climatizado e aqui bem no centro da cidade. Super Grill é a nossa dica gastronômica aqui na cidade de Aracati. Tchau, tchau. E o programa Viaja Brasil vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.